Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, temos uma partida muito legal aqui do Continental das Américas 2019 que tá sendo jogado agora, nesses dias de julho, no Hotel Dan In, no bairro da República, em São Paulo contando com grandes mestres, mestres internacionais, mestres feeds, mestres candidatos, ou seja, mestres aí do mundo todo, tá? Enfim, das Américas, mas de outros países, né? Além do Brasil e tá sendo muito legal, a gente tá tendo aí uma participação muito forte do Mequinho que tá tendo um desempenho fantástico, os nossos mestres internacionais o Molina, o Ovelha, o Diberardino, quem mais aqui? Vamos ver aqui a classificação até olha só que bacana, o Fier tá empatado aí em primeiro lugar, depois aí da oitava rodada junto com o Pichot, Alan Pichot, olha aqui o Eduardo Bonelli, os três aí empatados em primeiro lugar mais aqui o Yuri Vidal, tá uma disputa acirrada aqui, ó, cinco, Neris Delgado, cinco jogadores empatados aí em primeiro lugar, a gente tem aí o Sup, o Gareyev, o Gareyev, pra quem não sabe o Timur Gareyev, norte-americano, é o recordista mundial de partidas simultâneas às cegas jogou contra 48 pessoas ao mesmo tempo de olhos vendados tá aí, tá jogando o torneio, tá indo muito bem aí, com seis pontos em oito então, ó, o Krikor, olha só, aqui o Iago, o Evandro Barbosa, o Darcy Lima o Renato Quintiliano, que tá jogando muito também, o mestre internacional Renato Quintiliano olha aqui o Leitão e o Mequinho, muito bom, participação aí brasileira de peso todos, participação aí dos mestres nacionais também, que tão mandando muito bem né, os irmãos Tomiello, então tá uma turma legal aí, o torneio tá demais e eu quero mostrar pra vocês hoje essa partida aqui do grande mestre Evandro Barbosa que é uma partida sensacional, uma partida de tiros táticos aí ele tá jogando aqui contra o chileno, o Pablo Cardenas vamos dar uma olhada nessa partida que é muito legal o Evandro Barbosa começa aqui com E4, temos E5, cavalo F3, cavalo C6 e aqui o bispo B5, o Evandro Barbosa apresenta então a abertura espanhola o Rui Lopes aqui no tabuleiro, a partida segue aqui com A6 bispo em A4 e agora cavalo aqui em F6 indo em direção aqui ao peão de E4 aqui o Evandro Barbosa dá o rock, não é muito bom pras negras repetir aqui movimento de cavalo mais uma vez, estando aí o rei no centro pode tentar abrir depois o jogo com D4, torre E1 vai complicar pras negras, aqui enfim, o jogo continua com B5 atacando aí o bispo, o bispo volta pra B3 e bispo C5 as pretas também vão desenvolvendo peças e não tão muito interessadas aí no peão a partida segue com C3, esse é um dos pontos chaves de quem joga o Rui Lopes de brancas é tentar fazer essa formação realmente com os peões em D4 e C4 a partida segue com D6 e agora D4 então o Evandro Barbosa foi muito bem sucedido aí na abertura Rui Lopes em conseguir esse par de peões centrais a partida segue com o bispo B6 e agora A4 aqui pelo Evandro Barbosa partindo pra cima aí desses peões e já ameaçando capturar aqui em B5 uma vez que as pretas não vão poder recapturar porque a torre tá pendurada torre B8 foi jogado, tirando aí a torre desse problema da cravada e agora um lance muito legal aqui do Evandro Barbosa e jogado relativamente rápido eu não sei se fruto de algum estudo ou não, tanto faz o que importa é que o lance foi muito legal aqui o lance A5, olha só e esse lance é muito forte atacando aqui o bispo e tentando ganhar espaço aí na ala da dama o Rafael, mas esse peão aí tá protegido apenas uma vez e aqui existem dois ataques como é que é essa história aí? conta isso aí direito vamos ver as duas possibilidades na partida aqui seguiu-se com o bispo em A7 o bispo fugiu aí do ataque e ninguém capturou esse peão vamos olhar as duas possibilidades aqui bom, se capturasse aqui com o cavalo toma aqui em A5 a partida seguiria com torre toma em A5 bispo toma aqui em A5 e depois de D toma em E5 D toma em E5 dama toma em D8 rei toma em D8 e cavalo toma em E5 uma posição completamente vantajosa a gente teria no tabuleiro aqui uma posição completamente vantajosa para as brancas por conta da dupla ameaça aqui de cavalo C6 dando aqui um duplo no rei na torre e também cavalo aqui em F7 dando um duplo no rei na torre não dá para sair das duas ameaças aqui o rei se fizer algum movimento por exemplo rei E8 aí para tentar escapar viria cavalo C6 de qualquer maneira nessa posição aqui e aí é complicado porque é um duplo né então a posição é bem difícil aqui seria bem difícil nessa linha né vantagem para as brancas com certeza e a outra opção seria bispo toma aqui em A5 ao invés de cavalo então e aqui se continuaria muito provavelmente com D toma em E5 D toma em E5 outra possibilidade aqui tá para quem viu seria um lance D5 tá mas D toma em E5 é mais forte D5 atacando o defensor aqui do bispo já seria suficiente para vencer ficar em uma posição vencedora tá mas mais forte ainda seria D toma em E5 D toma em E5 dama toma aqui em D8 rei toma em D8 e aí bispo D5 com uma posição suficiente aí para vencer tá atacando o defensor aqui do bispo e se cavalo toma bispo cavalo toma D5 e toma D5 mais uma vez a posição vencedora o cavalo tá atacado e se o cavalo sair daí cai peça né é legal né então assim com o lance que exclama aqui pelo grande mestre Evandro Barbosa o Pablo Cardenas é pressentiu o perigo aí calculou tudo e voltou então com o bispo em A7 e agora a partida segue como mando manual aqui né a de Rui Lopes esse lance aqui H3 lance importantíssimo não facilitando né o desenvolvimento aqui do bispo de casas claras para G4 e também preparando o lance bispo em E3 para não ser incomodado por um cavalo aqui em G4 legal aqui desenvolvimento normal de Rui Lopes Roque é bispo em E3 portanto torre aqui em A8 você vê algumas perdas de tempo aí o Rafael me conta aí porque que ele jogou torre A8 se tá caindo um peão suculento aqui em E4 na verdade esse peão não pode ser capturado aqui é esse peão tava caindo faz tempo né depois de H3 aqui você podia já nessa posição falar porque que não toma aqui em E4 né as pretas jogaram Roque cavalo toma E4 leva bispo D5 dando um ataque duplo aí não dá pra salvar esses dois cavalos tá então por isso que depois de H3 as pretas não capturaram aqui em E4 deram Roque e depois de bispo E3 não capturaram de novo se bem que agora poderia tá agora a situação é diferente porque o bispo estando em E3 ó vamos analisar essa linha também que vale a pena tá depois de cavalo toma E4 agora as pretas poderiam jogar porque bispo D5 viria E toma em D4 com o tempo aqui sobre o bispo ó E toma aqui em D4 e depois de cavalo toma D4 as pretas se livram de um dos ataques trocando pés cavalo toma aqui em D4 e depois de por exemplo bispo toma aqui em E4 D5 seria uma possível continuação bispo toma D4 bispo toma D4 e aqui esse bispo tá tá caindo né a dama vai capturar aqui então por que não danificar primeiro aqui a estrutura de peões do rei né e depois capturar aqui em D4 seria uma posição possível ainda assim vantajosa para as brancas por conta dessa exposição aqui do rei dessa maioria aqui de 3 contra 2 o rei exposto é provavelmente uma posição melhor para as brancas aqui numa posição como essa tá então mas enfim as pretas poderiam agora capturar em E4 que não perderiam peça depois de bispo E3 mas ficaria melhor para as brancas de qualquer forma agora a partida segue com torre A8 e agora talvez enfim trazendo uma proteção para esse bispo depois que esse cavalo se movimentar tava com medo de alguma sequência tá jogando já na defensiva aqui o Pablo Cardenas né a partida segue com cavalo de BD2 o Evandro Barbosa vai desenvolvendo as peças vai seguindo o que manda o manual H6 torre E1 né desenvolvendo torre E8 cavalo aqui para F1 a manobra típica de Rui Lopes cavalo F1 cavalo G3 visando a casa de F5 E toma D4 C toma D4 e aqui o Pablo Cardenas comete um erro que vai custar caro e o Evandro Barbosa vai encontrar aí talvez um jeito de castigar vamos ver porque agora cavalo B4 foi jogado com ideia aqui de sair da frente do peão de C jogar um C5 tentar ganhar um pouco de espaço mas esse problema cai em golpes táticos daqui a pouco porque aqui deveria ter sido jogado o lance de negras torre Tome E4 está caindo esse peão e agora sim valeria a pena tomar e desafiar aqui as brancas pelo menos com um peão a mais e aí dizendo para as brancas o seguinte agora vocês provem porque eu não poderia capturar esse peão é claro que aqui as brancas teriam alguma vantagem de desenvolvimento poderia continuar aqui com Dama C2 com o tempo sobre a torre e tudo mais acredito que as brancas teriam compensação por esse peão mas ficaria ao cargo das brancas provarem que esse sacrifício de peão teria alguma compensação mas o seu adversário já na defensiva não foi para esse lance foi para cavalo aqui em B4 e agora começa um duro castigo aqui de Evandro Barbosa porque Dama D2 é um lance bomba da posição ele ataca o cavalo mas ao mesmo tempo ele forma uma bateria nessa diagonal a partida seguiu com C5 então aqui o Pablo Cardenas vai acreditando nesse ataque na ala da Dama cavalo G3 o Evandro Barbosa vai trazendo mais peças para o ataque e depois de Bispo B7 agora foi o erro fatal aqui de Pablo Cardenas colocando todas as suas forças aqui mas essas peças estão muito distantes agora a maioria das peças do Pablo estão muito distantes do rei e se a gente fizer uma contagem simples e acreditem isso funciona contar peça ou contar quantas peças estão atacando na ala do rei 1, 2, 3, 4, 5 se considerar que essa peça também está nessa diagonal então são 5 peças atacando na ala do rei contra quem está defendendo aqui no máximo 2 peças então são 5 peças contra 2 peças isso é uma maneira de contagem rápida que pode intuir que exista algum ataque exista alguma tática então contar peça é uma técnica que dá para ser usada também tá bom pessoal e aqui então com 5 peças atacando o rei e duas somente todas as outras demais peças desviadas aqui longe do seu monarca o Evandro Barbosa vai para uma sequência tática muito bonita vamos acompanhar aqui bispo toma aqui em H6 eu acho que estava saltando aos olhos não basta saltar os olhos precisa calcular e calcular muito porque essa sequência é bem complexa vamos entender a partida segue com o bispo toma em H6 e agora o Pablo complica tudo aqui com o lance cavalo toma aqui em E4 e não capturando o bispo aqui tá então o lance jogado na partida foi cavalo toma em E4 Rafael por que não toma aqui o bispo vamos tentar entender vamos lá se o peão capturasse o bispo o Evandro teria um forte ataque com o dama toma aqui em H6 e depois de C4 por exemplo tentando fechar essa poderosa diagonal aqui do bispo a partida poderia continuar com o cavalo F5 ameaçando dama G7 checkmate depois de cavalo H5 entregando aí o cavalo para postergar esse ataque poderia se continuar com o cavalo G5 e agora ameaçando sequência de checkmate também a partida poderia seguir com dama F6 dama H7 check rei F8 dama toma em H5 ameaçando o duplo aqui ganhando a dama e já recuperando peça e aqui então não precisaria continuar a análise porque já deu para entender que com todas essas ameaças das brancas e já com o material igual as brancas estão melhores segue mais um pouquinho rei G8 dama H7 check rei F8 dama H4 rei G8 torre E3 então trazendo mais uma torre para o ataque essa torre vai vir para G3 e as pretas vão perder muito material nessa linha por isso que depois de bispo toma em H6 o Pablo Cardenas não capturou o bispo e tentou esse contra-golpe aqui com o cavalo toma em E4 atacando agora a dama e agora mais uma sequência brilhante aqui do Evandro ele continua com torre e toma em E4 mantendo os cavalos para o ataque e depois de bispo toma em E4 mais um lance fantástico aqui bispo toma em G7 oferecendo mais uma peça em sacrifício a partida segue com o rei e toma em G7 é muito difícil de recusar esse sacrifício qualquer outro lance está vindo dama H6 com uma força gigantesca então o rei toma aqui em G7 foi jogado e agora o Evandro continua com seu ataque cavalo em H5 cheque rei F8 tentando escapar com o rei dama agora em H6 cheque rei E7 e aí eu te pergunto como continuar um ataque desse como continuar esse ataque afinal de contas o rei aqui está ameaçando fugir anular o ataque do Evandro se você até quiser dar pause e encontrar como continuar no ataque desse o Evandro já está jogando com uma torre a menos se você for fazer essa contabilidade e ele precisa encontrar então urgente uma forma de continuar com esse ataque antes que ele perca toda essa oportunidade e as negras consigam se arrumar a casa se defender e eu espero que você tenha encontrado então o único lance vencedor da partida que é o lance bispo toma aqui em F7 é o único todos os outros as pretas conseguem se defender e igualar bispo toma em F7 expondo mais ainda o rei e agora atacando também aqui a torre não dá para o rei capturar aqui em F7 a partida seguiu com o rei D7 o rei fugindo daí o mais rápido possível mas mostra aí Rafael rei toma em F7 aconteceria o que? aqui teria mate em 4 com dama G7 cheque rei E6 linha forçada cavalo aqui em F4 segurando aqui o rei não tem mais fuga teria que seguir para a única casa aqui em F5 e depois de dama G6 o rei seria forçado a capturar aqui em F4 e aí dama G4 entregaria um belíssimo de um cheque mate aqui com bastante material a menos mas uma caçada impiedosa a um bonarca não foi dessa forma que seguiu depois de bispo toma em F7 o Pablo Cardenas foge com esse rei desesperadamente daí rei D7 foi jogado e agora bispo toma em E8 com cheque e mais uma vez não dá para capturar esse bispo olha só que bispo danado porque aqui dama toma bispo vai levar duplo aqui de cavalo dando o cheque ganhando a dama e se rei tomasse aqui o bispo viria cavalo F6 cheque rei E7 dama G7 cheque rei E6 cavalo G5 cheque rei F5 G4 cheque rei F4 e cavalo em H5 sequência forçada de cheque mate bonito né então esse bispo está imune depois de bispo E8 cheque esse bispo está imune e é muito bonita a sequência e agora rei C7 o rei mais uma vez desesperado correndo por segurança dama G7 cheque rei B8 e olha a situação aqui das peças do Pablo essa torre aí completamente fora de jogo só aqui já dá para dizer que o Evandro tem no mínimo uma torre a mais na partida a partida segue agora com torre 1 colocando pressão aqui no bispo poxa Rafael mas aí pendurou peça porque que aqui o Pablo não captura o bispo agora não foi lance jogado mas viria cavalo F6 bonita sequência forte né a posição do Evandro por isso que depois de torre 1 o Pablo não capturou o bispo que partida tática né que legal a partida seguiu aqui com D5 e depois de bispo G6 o Pablo abandonou a partida ainda não aguentou mais tanta cacetada de todos os lados e aí abandonou a partida né porque que abandonou o rei exposto completamente nu na posição torre completamente presa né bispo sem jogar cavalo fora de jogo né e as peças aqui do Evandro completamente ativas vão entrar na posição de forma firme aqui enfim uma possível continuação seria aqui dama C7 então propondo aí a troca de damas e aqui o Evandro poderia jogar um lance forte aqui dama F6 então evitando aí a troca de damas e também fazendo uma pressão aqui em C6 com ideias de capturar aí o o bispo e depois colocar o bispo nessa diagonal e o cavalo então não vai poder voltar pra C6 porque vai ter o bispo e a dama atacando em C6 mostra aí vai é C toma D4 por exemplo torre toma E4 D toma E4 bispo toma E4 atacando agora aqui essa torre o cavalo não tem como cobrir né aqui tá segurada essa casa tá dominada aí pela dama e pelo bispo e aí jogaria algum lance aqui D3 por exemplo e agora ao invés de capturar a torre poderia ainda tentar fazer isso de ganhar a torre limpa com uma manobra de cheques aqui ó dama H8 cheque dama C8 dama E5 cheque dama C7 e com isso trocar aqui as damas atraindo o rei pra longe da defesa da torre então dama toma C7 rei toma C7 bispo toma E8 uma possível continuação mas mostraria um final aí completamente vencedor pro Evandro uma peça a mais um final vencedor esse peão aqui tá muito bem defendido aqui muito bem segurado aqui pelo cavalo né então não teria nenhum tipo de ameaça e a gente teria aí uma possível sequência dessa forma é uma partida extremamente tática do começo ao fim né desde lá do lance A5 e depois com a sequência lá de ataque do Evandro com dama D2 né preparando ali o ataque em B4 mas também preparando o ataque em H6 depois bispo toma em H6 é torre toma em E4 é bispo toma em G7 é dama é bispo toma em F7 depois muito bonita sequência muitas possibilidades ali de sacrifícios e muitas possíveis continuações mas é o que eu falo né apesar da gente poder intuir ali que tinha bispo toma em H6 precisar calcular tudo isso e todas essas variantes todas essas possibilidades essas árvores né de que vão se ramificando de possibilidades ali pra pra cada lance esse é um treino de cálculo vale a pena é todo mundo treinar isso né existe até a possibilidade de você pegar partidas e realmente escrever ali em papel essas possibilidades tentar fazer esse tipo de análise pode ser um bom treino pra aquelas pessoas que querem treinar aí a capacidade de cálculo né mas aqui muito bem demonstrada uma performance fantástica de cálculo aqui pelo Evandro Barbosa né muito legal a partida espero que vocês tenham gostado a gente tá indo muito bem aí no torneio Brasil né eu mostrei pra vocês ali a classificação o FIER empatado em primeiro lugar e vamos ver vamos ver temos mais aí se eu não me engano mais dois dias aí de torneio o Continental das Américas com chances de termos aí um campeão brasileiro quem sabe vamos torcer pra isso pessoal muito obrigado pela audiência um grande abraço pra todos vocês e até a próxima pessoal valeu e aí E aí